Item 13, processo 48.500, 1862, 2013-78. Resultados da audiência pública número 128 de 2013, que visou obter subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento da proposta de uniformização da cláusula 14 dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, por disponibilidade, assinados em decorrência dos leilões de energia nova. O diretor relator do Atuando Terapeptone informa que há pedido de sustentação oral. Em 19 de dezembro de 2013, essa diretoria colegiada, na 40ª reunião público ordinário, decidiu por unanimidade instaurar a audiência pública por intercâmbio documental entre 23 de dezembro de 2013 e 21 de janeiro de 2014, a fim de colher subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento da proposta de uniformização da cláusula 14 dos contratos dos SERS, por disponibilidade, assinada em decorrência dos leilões de energia nova. Tendo em vista a deliberação, foi publicado o aviso de audiência pública número 128 de 2013. Só uma correção. Então, dia 19 de dezembro, nós fizemos, foi a extraordinária, a pública foi dia 17 de dezembro. Vou ajustar aqui o voto. Foram, então, apresentados 18 contribuições nessa audiência pública, por um total de 12 interessados. A Saberra, a Abrage, a Abragef, a Arcades Logo, a CCE, a CGTE, a CPFL Energia Renovável, a Enguia Geração, a Tractebel, a União Indústria de Açúcar e a UTE-DAIA. A CEM, por intermédio da nota técnica número 2, datada de 27 de janeiro, analisou as contribuições recebidas e submeteu à diretoria proposta de revogação da cláusula 14 dos CCARs, por disponibilidade decorrente dos leilões de energia nova realizados entre 2005 e 2009, de forma a uniformizá-los com os CCARs posteriores. A Procuradoria Geraldo Anel conheceu da minuta de resolução. A Procuradoria fez a análise, então, à minuta que a relatoria a encaminhou e a chancelou, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Alexandre Schubert Curvelo, representante da CGTE. Bom dia, então, aos senhores diretores. Gostaria de saudar, inicialmente, o relator, até pelo empenho em trazer essa matéria no final do ano, devido aos nossos sucessivos pedidos, nos recebeu sempre com muita cordialidade. Então, em primeiro lugar, gostaria de saudar, até por enfrentar uma matéria que já havia sido objeto de deliberação em algumas oportunidades pelo colegiado e houve uma alteração, a nosso ver, correta de entendimento em relação ao tema. Bom, eu gostaria de pontuar algumas questões, rapidamente, até na linha do que foi feito por parte da nossa contribuição à audiência pública. O agente, isso constou de diversas manifestações, havia sustentado a questão da onerosidade excessiva, que era um efeito decorrente da aplicação da cláusula 14. Ocorre, e isso foi objeto do relatório proferido por oportunidade de abertura da audiência pública, O relator, muito bem, pontuou a questão do sinal regulatório demasiado dessa cláusula. No nosso entendimento, essa compreensão, digamos assim, o motivo dessa ponderação do relator, e esse motivo que agora vai ser externado no ato administrativo de revogação da cláusula 14, na verdade, não é diferente do conceito jurídico de onerosidade excessiva. O que levaria, então, a manter essa linha, a possibilidade de anulação da cláusula e não de revogação. Isso não só em função dos efeitos, como é ser disso, a lei de processo administrativo prevê três possibilidades de alteração do ato administrativo, seja pela revogação, convalidação ou anulação. E aqui, especificamente, o ponto é só por uma questão. Tradicionalmente, a revogação é tida como um ato discricionário, tendo por motivo a conveniência e oportunidade do administrador. Aqui, especificamente, o agente guardado e respeitado o entendimento do relator, verifica que sinal demasiado, sinal regulatório muito forte, estaria mais para a anulação do que para a revogação. Bom, a despeito dessa pequena ponderação, e isso foi objeto da nossa contribuição, até porque na minuta de resolução constava, daí, outro termo, que não era nem revogação nem anulação. Era retirada da cláusula, e até nós fizemos essa ponderação para que constasse revogação, até porque é o termo jurídico correto, de acordo com a legislação. Nós gostaríamos, então, de reforçar os argumentos no sentido de que foi proferido o voto, justamente para retirar essa cláusula, seja por revogação, seja por anulação, confirmando a decisão cautelar do relator, que foi proferida anteriormente, sem prejuízo do que ocorrerá no futuro, que é a apreciação da redução dos contratos, que ainda está pendente, até por questões e até por pedidos dados do próprio agente, perante o relator e assessoria técnica. Então, a CGTE, de novo, parabeniza o órgão por enfrentar essa questão, não só dando a regra do jogo, mas olhando para o jogo e para os efeitos da aplicação dessa regra, e punga, uma vez mais, pela retirada dessa cláusula, seja qual for o termo utilizado aqui para tanto, e determina a CCE, que, então, torne definitiva a medida cautelar que foi anteriormente deferida. Uma vez mais, sem prejuízo da análise da redução dos contratos do empreendimento, que ainda não foi levada a efeito pelo órgão técnico, e, portanto, não haveria possibilidade de deliberar sobre isso nessa oportunidade. Essa é a minha manifestação. Procuradoria. Trata-se aqui do fechamento da audiência pública 128 de 2013, que trata da uniformização dos procedimentos em relação à cláusula 14 dos CCARs por disponibilidade. A Procuradoria examinou essa questão por meio do parecer 609 de 2013, quando estava tratando-nos de uma consulta a respeito de um recurso da única. O parecer tratou de vários pontos, não acolhendo grande parte dos pedidos da única, mas, em relação à cláusula 14 em especial, a Procuradoria entendeu que, se fosse decisão da diretoria, a essa cláusula 14 dos contratos, elas poderiam ser alteradas unilateralmente pela ANEL, sem que isso representasse a ofensa ou o ato jurídico perfeito, por se entender que essa cláusula do contrato de comercialização de energia, ela tinha uma natureza jurídica de uma cláusula de penalidade, e, portanto, uma cláusula regulamentar. Então, o primeiro ponto do parecer é que, sim, a diretoria poderia alterar unilateralmente a cláusula do contrato, a cláusula específica, a cláusula 14 do contrato, pela sua natureza estatutária. E o segundo ponto é que a alteração de uma norma que trata de penalidade, ela tem um efeito retroativo em relação a todos os processos que estejam ainda em tramitação em relação à violação dessa cláusula. Então, foram essas as observações e conclusões do parecer 609-2013, que devem ser a abertura da audiência pública 128. A procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade, entendeu que ela está aderente ao parecer 609-2013, não tem nenhum vício de legalidade e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do exame da proposta de revogação da cláusula 14 dos CCARs por disponibilidade, assinados em decorrência dos leilões realizados entre 2005 e 2009. Destaque-se que esta relatoria foi sorteada para examinar o pedido da CGTE de afastamento da cláusula 14 dos CCARs, celebrados em decorrência do leilão nº 2-2005, até que fossem deliberados pedidos de alteração bilateral dos contratos já protocolizados na ANEL, conforme possibilidade suscitada no voto condutor do despacho nº 1.731, de 2013. Verifica-se que, por meio do despacho nº 3.413, esta diretoria decidiu, sem prejuízo de posterior exame do mérito do pedido de homologação da redução permanente dos contratos, suspender a aplicação da cláusula 14, a partir da competência da contabilização de setembro de 2013, que ocorreu, ela se materializou em outubro. E, dessa maneira, constata-se que, desde a competência da contabilização de setembro, que ocorreu em outubro, a aplicação da cláusula 14 dos CCARs, celebrados pela interessada, encontra-se contestada e suspensa. Não se caracteriza, pois, como situação consolidada no tempo. Nesse contexto, observa-se que, diante da manifestação da Procuradoria no parecer 609, de 2013, corroborada pela Superintendência de Mercado da ANEL, ASEM, e também pela SRG, mediante o memorando conjunto das duas áreas técnicas de nº 372, a diretoria colegiada verificou a conveniência e a oportunidade de uniformização dos CCARs por disponibilidade, mediante a revogação da cláusula 14 dos CCARs por disponibilidade, decorrentes, então, dos leilões realizados entre 2005 e 2009. A diretoria percebeu que as denominadas penalidades da cláusula 14 foram suprimidas dos CCARs por disponibilidade, celebrados a partir de 2011, por não haver motivação técnica ou regulatória para sua manutenção nos contratos. Haja vista as regras de comercialização já preverem penalidade por falta de laço para a venda, sendo essa uma exigência sistêmica que não deveria constar dos contratos comerciais, e sim fazer parte das regras de mercado. Compreendeu-se que o sinal regulatório fixado era demasiadamente contundente, haja vista que, desde o leilão de 2 de 2011, o CCAR por disponibilidade, sequer contém cláusula de penalidade por indisponibilidade. Para tais contratos, as eventuais penalidades por indisponibilidade são calculadas e aplicadas nos termos das regras de comercialização vigente. Assim, por entender que o emprego de tais regras é suficiente para estimular os agentes a observarem a forma diligente As obrigações assumidas nos CCARs, a diretoria colegiada determinou a abertura da audiência pública. E pela nota técnica nº 2 de 2014, assim analisou as contribuições recebidas. A área técnica destacou que a grande maioria das contribuições foi favorável à revogação da causa 14. Observou que apenas a Associação das Distribuidoras, a Abrad, manifestou oposição contrária à proposta por entender que, e, conquanto considere justa a preocupação com a dosimetria das penalidades, a proposta poderia trazer risco à segurança jurídica dos contratos, podendo ser alteradas cláusulas contratuais com a justificativa de aperfeiçoamento decorrente de uma percepção mais apurada de condições regulatórias, independente da situação ser mais favorável ou desfavorável a uma das partes. Assim, observou que, conforme o parecer da Procuradoria, a cláusula 14 possui caráter eminentemente regulatório, e, pois, é passível de alteração unilateral pela agência, sem qualquer risco à segurança jurídica dos contratos. Recomendou o indeferimento à manifestação com que se deve concordar. Deve-se ainda a contribuições relativas aos seguintes aspectos. A revogação da subcláusula 5.5, que remete às penalidades da cláusula 14, em caso de indisponibilidade acima daquela declarada para fins de cálculo de garantia física, e revogação da cláusula 5.11, que trata das condições de recomposição do lastro em caso de indisponibilidade superior à declarada, e retroação dos efeitos da revogação da cláusula 14. Quanto às propostas de revogação da subcláusula 5.5 e 5.11, Assim, observou que nos CCARs existentes, redações distintas para ambas subcláusulas, e assim recomendou a rejeição da proposta. Diante da revogação da cláusula 14, a área técnica opinou, todavia, pela necessidade de adequação da redação de ambas subcláusulas, quando da elaboração de termo aditivo aos CCARs. Entende-se a recomendação da sem como razoável e prudente, razão pela qual deve-se acatá-la. E já quanto à proposta de retroatividade dos efeitos de revogação da cláusula 14, de forma a eliminar a necessidade de análise de cada caso concreto pela NEL, deve-se observar que a presente decisão possui caráter constitutivo, de novo regime jurídico, e, portanto, ela produz os respeitos prospectivos, ou seja, da sua publicação em diante. Apenas as eventuais situações não consolidadas podem ser beneficiadas pela nova regra. Equivale dizer que os pagamentos feitos sobre a EDI da norma antiga, sem contestação em curso, não são passíveis de reexame. Considera-se que a proposta elaborada pela SEM, após as contribuições obtidas na audiência pública, caracteriza aprimoramento à proposta originalmente submetida à audiência pública, razão pela qual deve-se aprová-la. E, no caso da UTE Candiota específico, em cujos autos foi tomada a iniciativa de abertura de audiência pública, verifica-se que os efeitos da revogação proposta poderão retroagir à edição do despacho 3.413, que está, então, em contestação, de 8 de outubro de 2013, que concedeu ao agente medida cautelar com efeito a partir da contabilização de setembro de 2013, que ocorreu em outubro de 2013, para suspender a aplicação da Clause 14 dos CCAR celebrados em decorrência de sua participação no Leilão nº 2, de 2005. Desde aquele momento, a situação da interessada encontra-se contestada e sob exame da ANEL. Dessa maneira, propõe-se a declaração de que, para os casos da UTE Candiota, a revogação da Clause 14 por disponibilidade, assinados em decorrência do Leilão nº 2, de 2005, é realizada com efeitos retroativos da contabilização de setembro de 2013, que ocorreu em outubro de 2013. Deve-se, pois, desde logo, determinar à CCE que proceda a recontabilização das operações realizadas pela usina. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.000.705.2013.45, voto pela emissão de resolução normativa, como a minuta anexa, a fim de revogar a Clause 14 dos CCARs por disponibilidade decorrentes dos leilões de energia nova realizados entre 2005 e 2009. E voto ainda por declarar, para o caso da UTE Candiota, a revogação da Clause 14 dos contratos por disponibilidade, celebrados em decorrência da participação da usina no Leilão nº 2, de 2005. Ela é realizada, então, com efeitos retroativos da contabilização de 2013, devendo à CCE providenciar a recontabilização das operações. E determinar, sem que elabore as minutas de termo aditivo, então, aos CCARs por disponibilidade, decorrentes desse universo que estamos tratando, que devem ser assinados pelos respectivos signatários, de forma a incorporar nos instrumentos contratuais a revogação da Clause 14, bem como ajustar a redação das subclausas 5.5 e 5.11. É, seria isso, subclausas 5.5 e 5.11. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a DUT decidiu, pela revogação da Clause 14 dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, contato por disponibilidade, decorrente dos leilões de energia nova realizados em 2005 e 2009. Também decidiu por determinar que, para o caso da UTE candidata, a revogação da Clause 14 dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, contato por disponibilidade, celebrado em decorrência do leilão 2 de 2005, é realizado com efeito retroativo à contabilização de setembro de 2013, que ocorreu em outubro do mesmo ano, devendo a CCE realizar a recontabilização das operações realizadas pela usina. E também por determinar a CEM que elabora os respectivos aditivos para conformar o contrato a essa decisão que estamos tomando. Próximo item. Próximo item. Obrigado.